e aí galera xing aqui vamos aí com mais um vídeo e tô trazendo aí pra vocês moleque eu arrumei esse jogo ontem tava com problema fazer a conta aí depois eu faço um vídeo como criação da conta QQ né que é a conta decisão de xingling aí é foda pra fazer essa conta aí ó arrumar aqui aí verá tem um moleque eu só não sei o nome da casa eu só não vou saber nada mas eu não vou entender depois eu vou colocar no comentário na comentário na descrição em todas tem um moleque na agenda da outra é só só um aqui eu tenho que mostrar você é só esse aqui que só tem mulher e aqui a rir parece que é triste do jogo e aí e aí e como criar uma triste você gostava vida A criação dele é tipo um Black Death de Chimiline, tá ligado? A criação dele é tipo um Black Death de Chimiline, tá ligado? A criação dele é tipo um Black Death de Chimiline, tá ligado? A criação dele é tipo um Black Death de Chimiline, tá ligado? E agora? Pra eu escolher cabelo... Pra eu escolher cabelo é meio tenso, né? Porque eu demoto pra caceto escolhendo cabelo. acho que foi esse aqui ali, vamos ver os outros aqui né watch só vou tomar maquiagem oh, ficou legal esse aqui acho que é um preset não é a criação dele só um preset vou passar rápido aqui então é um preset olha o outro daquele lá tem outro que já é um eita eu quero esse cabelo acho que é massa mas não sei acho que é aquele primeiro ok é, mas a gente tem um barulho da testa vamos ver aqui ó, uma parada para a fibra acho que não fiz uma migração para a fibra aqui ó é uma parada aqui ó nem esquema lá já não vou mexer aqui são a número para a caseta vou passar aqui o olho então ó 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 Não tem preto, velho Não tem preto Já se dá agora Não, não dá pra ver É isso Ah, tá Uma caixa da bufé Mais uma caixa Cadê? Eu tinha umas rugas Olha que é aqui É, não é uma caixa não É a idade É a claridade É a obesidade Ainda bem Eu quero tirar essa aqui Já que não dá não Ah, eu posso colocar o cabelo pelo cara aqui Não, não Pera aí Pera aí Vamos voltar aqui Cadê aquele cabelinho lá? Pera aí Ok É esse? Não, não é esse É o que tem um olho azul Ficou massa Esse aqui? Não Isso deve ser Deve ter próprio olho Ai, ai Essa vida Aqui, ó Esse bagulho Pra que todo esse esse bagulho na caixa Foda Só tem que vir aqui Ainda o olho E Eu vou matar lá na parte Porque eu parei Eu voltei Eu voltei Acabei dançar Aí eu coloquei Seguir os olhos Aí eu faço lá Eu vou ter a mesma coisa que eu estava A vida Aqui está Arroquinha Ó É bem, bem Bem xingling, ó Corta a orelha Ó E Americano A Não é? Não é? Não é? Você é o que eu vou pegar? Você é o que eu vou pegar? Fiz de Pinto Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Criou Aí ó É isso ai galera o vídeo ficando por aqui, esqueça nosso canal, deixe seu like com a boleta ai, na descrição desse vídeo, siga nossa fanpage e diga no twitter Eita, siga nossa fanpage e diga no twitter Curta nossa fanpage e diga no twitter Curta nossa fanpage e diga no twitter Valeu, falou